Minha família É tudo que eu tenho Fonte do meu viver Minha imagem verdadeira Continua a perguntar Se existe na guerreira Lealdade pra lutar Lealdade pra lutar Toda vitória exige coragem É o que vai te salvar É solitária Essa viagem Escolha quem vai escutar Minha imagem verdadeira Continua a perguntar Se existe na guerreira A coragem pra lutar A coragem pra lutar Minha alma gelada Quer mais calor Busca respostas Por onde for Quero ser forte Mesmo na dor Mas não sei quem sou Por detrás da minha imagem Eu só quero encontrar Lealdade Coragem Coragem E a verdade Pra lutar Mesmo na dor E a verdade E a verdade Ou A CIDADE NO BRASIL